Foi no baile de favela que eu vi ela jogando rabetopoar Foi no baile do mandela que eu vi ela jogar devagar pra provocar Bota a mão no chão, o FOP vai te dar catucadão Bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, o FOP vai te dar catucadão Bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, o FOP vai te dar catucadão Bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, o FOP vai te dar catucadão Bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, o Cardoso vai te dar catucadão Tão, 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 tá gostosão Sarra na peça de montão Foi no baile de favela que eu vi ela jogando rabetopoar Foi no baile do Mandela que eu vi ela jogar devagar pra provocar Bota, 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 bota